É Pau É o queira não queira, é o vento ventando É o fim da ladeira, é a viga, é o vão Festa da comieira, é a chuva chovendo É a conversa ribeira das águas de março É o fim da canseira, é o pé, é o chão É a marcha estradeira, passarinho na mão Pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o vento ventando, é o fim do caminho No rosto um desgosto, é um pouco sozinho É um estrebo, é um prego, é uma conta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a linha, é o dia, é o fim da picada Garrafa de cana, estilhaço na estrada É projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a luma, é a luma É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rampa É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração É um Kickstarter que te vi believed, mas tá Deixaia e mato, é o tempo Como a gente não era para o rosto É um emprego da manhã É um teste É um emprego da manhã Se inscreva no canal É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de mar, sou fechando o verão É promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de torno, é um corpo sozinho É um passo, é uma ponte, é um sábado marrom É um belo horizonte, é uma febre terçã São as águas de mar, sou fechando o verão É promessa de vida no teu coração Pau, pau, pedra, fim do caminho Veste, pouco, pouco, sozinho Caco, vidro, vida, sol Noite, morte, laço, sol São as águas de mar, sou fechando o verão São as águas de mar, sou fechando o verão É promessa de vida no teu coração Parabapéia, parabapá Parabapéia, parabapéia Parabapéia, parabapá Parabapéia, parará Lararáêia, lararáêia No fundo do mar Obrigado.